Bem, vocês gostaram pra caramba aí do meu último episódio aqui da nossa série, eu acho que a gente já pode chamar desse jeito de True Peace, cara. É um anime, é um anime não, é um jogo de anime aqui, New One Piece, que cara, muito da hora, muito da hora mesmo, tem um potencial muito grande. Curiosamente, quando eu fiz, também muitos youtubers fizeram e agora estão fazendo e cara, eu fico feliz porque é um jogo que tem um potencial muito grande. Tá sendo reconhecido e velho, isso é muito bacana mesmo. E velho, ó, eu já comprei mais uma katana, diferente do último episódio, deu uma upadinha e agora, mano, tem aqui o boss pra derrotar, velho. Eu vou derrotar o boss no lugar do maluco lá, velho. Ele vazou e eu vou ficar aqui rebentando na porrada, velho. Eu achei que valeu a pena ter que comprar essas duas katanas porque, mano, dá bem mais dano, velho. Nossa senhora. Meu Deus do céu. O boss é forte, hein? Seu cara já tem umas habilidades aí, junta nele, meu filho, junta nele, vamos juntar. Aí, beleza, missão pra mim, missão pro C. Todo mundo sai ganhando, ó. Nossa senhora, foi até pro level 34. E cara, impressionado estou como que esse jogo é bom, velho. Tipo, o jogo é muito da hora. Eu vou upar mais um pouco aqui em coisa, né, velho? Devia upar em energia também, né, mano? Mas, como eu estou falando pra vocês, velho, esse jogo tem um potencial enorme. Eu vi que tinha algumas pessoas falando que ele tinha um processo pra... Tipo, se eu fosse um projeto pra que ele fosse... Ó, tem como eu mudar as... Guardes, skill 1. Você tem como eu mudar? Skill extra. GHF, tá, não acontece nada porque eu não tenho, né, mano? O cara falou alguma coisa pra mim? Acho que não. É, a missão que eu tinha aqui de... De falar com o boss acabou, mas eu também tô level 34. A gente sai daqui level 50. É muito legal que ele mostra pra gente aqui, ó, quando que a gente tem que sair de uma ilha. Então, tipo assim, aqui a gente tem que sair no 50. Então, eu preciso pegar level 50. Mas, velho, o... Como eu estava dizendo, tipo assim, o potencial... É... Deixa eu ver pra onde eu tenho aqui. Nossa, eu tenho que ir lá pra cima. Ó, ó o Sanji ali! Ó, ó, ué, 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 ué. Eu tenho que pegar de um e levar pra algum lugar. Tá, provavelmente é isso. Mas, como eu estava falando, eu fiquei muito impressionado como o jogo é em si. Como... Ele é verdadeiramente, tipo assim... Muita gente tá impressionado com esse jogo. Pelo fato do realismo. Pelo fato de como as coisas acontecem. Por tudo, mano. De uma forma em geral. Então, se você tem oportunidade de jogar... Jogue. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Eu queria muito que isso daqui virasse uma série no canal. Se o pessoal gostasse, eu queria muito fazer uma série desse jogo. Da gente tentar e correr atrás das frutas. Fazer as coisas. Porque, cara, eu acho meio difícil eu conseguir uma fruta pro agora. Eu posso até tentar. Mas eu acho que a gente não vai... E aí... Né? Rolar não. Alt. Tá. Vamos ver aqui. Beleza. Agora eu vou tentar... Ir lá pra cima. Vamos lá. Tamo subindo. Vamos lá. Deixa eu ver. Será que eu tenho que pegar alguma coisa aqui nas caixas? Aí. Mechizada. Ainda ganhei mil de Beli. Nossa, mano. Por um negócio desse fácil. Deixa eu ver qual que... Qual que é a missão. 20 double jumps. Nossa, eu preciso dar 20 double jumps e derrotar os bandidos. É, eu tenho que treinar. 20 double jumps. Cara, o pior é que a gente não pode dar double jumps toda hora, tá, rapaziada? Não é um negócio que você pode fazer a hora que tu quiser, não, mano. Ó, e engraçado que eu vim aqui pra essa área da ilha... E aqui tem o cais já pra gente poder vazar. Não, mas eu não vou vazar agora, não. Eu quero juntar mais money. Deixa eu ver quanto de dinheiro eu tô na real. 6 mil. Eu quero juntar mais money e comprar uma espada melhor pra mim. Porque por mais que eu tô com duas katanas, as katanas são de madeira. Mas, cara, fala bem a verdade pra vocês, mano. Muito bom eu ter pegado as duas katanas. Eu gostei, particularmente. Achei que deu uma boa de uma ajudada. Mas eu queria mesmo era pegar uma katana melhor. Tipo, com um minera mais nobre, um ferro. Enfim, o que for, mano. Num seno de madeira. Porque de madeira, vocês estão ligados que de madeira não tem corte, né, mano? Mas, que nem eu vi, muita gente também gostou do jogo. E eu volto a dizer, cara. Como ele é... Ele tem algo totalmente diferente. Eu achei ele bem puxado pro espadachim. Eu sei que tem fruta, que tem como a gente pegar fruta. Né? Mas eu gostei muito que ele, tipo, meio que te incentiva a ser espadachim. Não sei se... Ó! O cara ali tem umas habilidades, mano. Tipo, não é pouca coisa não, mano. O cara ali tem umas skills ali. Nossa, eu vou ter que dar 20 double jump. Vai demorar. Mas a gente consegue, cara. É só pular. É só pular. Tem que ser o Sanji mesmo pra mandar um negócio pra gente. Pelo que eu vi, quando a gente pega uma missão que tem aquela... Aquele interrogação vermelho. Eu não sei o vermelho, né? Mas o azul some. A gente só pode fazer a missão uma vez. Vocês viram ali. E é interessante isso, tá, rapaziada? Porque, mano... Ou talvez ela volta de tempos em tempos. Eu não sei. Mas é interessante porque a gente tá acostumado com esse jogo, tipo, muito genérico. De... De... De One Piece. E talvez um jogo desse entrar, tipo assim, pela inovação... Como é que não é tão inovante, né? Porque tem o Grand Piece, que é bem parecido. E... E assim... É... Eu só não sei porque... Eu acho que o Grand Piece não foi tão pra frente porque ele não é um jogo pra celular, mano. Ele é mais um jogo pra, tipo... Pra... Cara... Ele é um jogo pra computador mesmo. Então eu acho que é isso que pega um pouco. Eu já vou tentar voltar lá pro Sanji. Porque... Eu depois vou querer a outra missão lá do... Do Parcerovsk. Então já é bom ir pra lá. É... Até eu conseguir. Preciso de mais cinco Double Jump. Cara, tem um de gema. Eu peguei gema. 20 gemas Demon Fruit. 300 gemas. Uma Random Demon Fruit. É... É... 100 gemas. Eu tô com quanta? Nossa, é um pouco de rolê pra gente conseguir em... 5 gemas. E o pior é que... Família... Pra gente comprar as coisas aqui... Por exemplo, uma Random Demon Fruit, né? Que é tipo uma... É uma... É uma fruta aleatória. A gente basicamente precisa de mil Robux, né, mano? E aqui, tipo, as Game Pass. Duas vezes Maestria. Duas vezes Money. É caro, mano. É caro. As Game Pass aqui não é barato, não. É um investimento alto. Mas também a gente... Tipo assim, eu sinto que tem um capricho grande no jogo, né, mano? Posso estar falando abobrinha. Mas eu sinto que o jogo tem um grande capricho. Então, né, velho? Sei lá. É... Mas eu tô bem... Bem, tipo assim... Eu não consegui jogar muito ele. Eu confesso, porque... Por causa da correria do dia a dia. Mas é um jogo que, tipo assim... Eu gostei pra caramba. Eu queria convencer e falar pra Laura jogar também, né, mano? A Laura... A Laura quer voltar com o canal aí... É... Pra postar Roblox, né, mano? E... Vamos, geral, apoiar ela. Ir lá no canal dela e falar pra ela voltar daquele empurrãozinho. Ó, eu fiz a missão e não tem mais, velho. 5.000 XP. Cara, eu vou... Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou pra minha energia. E pior que a gente não consegue muitos pontos, né, mano? Deixa eu ver qual missão que é isso aqui. O que a gente pega? Cave Explorer. Ah, tem coisa pra gente explorar aqui dentro. Caramba, mano. Que da hora. Já na... Na primeira ilha já tem coisa aqui. Ó, essa missão aqui é braba. 6 zumbis. Zumbi é level 30. Já é mais barra pesada, mano. Eu vou tentar pegar essa missão aqui. Derrotar o zumbi. E eu vou tentar comprar a próxima espada. Seria legal se a gente conseguisse pegar a fruta, né? Mas... Fazer o quê? E, cara, olha... Olha isso daqui, mano. Tipo, a gente tem que fazer um parkourzinho pra chegar lá no outro lado. Eu falo. Esse jogo, ele tem alguns caprichos, mano. Que, tipo assim, são muito legais. É... Dá um ar bem diferente. E a gente ainda precisa matar um boss. É, eu vou ganhar 5 gemas, 6 mil de XP e 30 mil... 30 mil. 3 mil de Beli. Esses Beli vai me ajudar muito. Eu também tinha que ver de comprar alguma armadura. Ver se eu consigo alguma armadura. Alguma coisa. Eu vi que eu consigo comprar um baú... É, por 30 gemas... 30, 40, 50... Agora eu tô confuso um pouco. Mas é por um valor assim, cara. Eu tenho que aprender a... A mecânica melhor do jogo, véi. Ó, se eu defender e esperar ele bater... Beleza. Eu acho que eu tenho mais chance esperando ele bater, mas... Ó... Ah, a estamina de bloco também tem que voltar, véi. Ah, a estamina de bloco... É... Eu tenho que esperar também. Eu não posso bloquear infinitamente, não. Por isso que eu falo, véi. Esse jogo, ele tem uns macetinhos. Umas coisas que você precisa, tipo, tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Então, é... Você tem que fazer o negócio certinho. Bom, gente. Tá eu e um cara aqui. Eu nem conheço esse maluco. Mas eu tô, tipo, jogando num servidor público, tá ligado? E é que não mostra que eu sou youtuber nada do tipo. Então, tipo assim, tem pessoas que às vezes não me conhecem. E ficam falando sobre mim ou me chamando porque eu tô com aquele símbolozinho do StarCode, mano. E, tipo assim, aqui não mostra, tá ligado? Sem querer eu até matei ele. Achei que ele ia ficar bravo e tentar me matar, mas não, mano. Ele meio que... Tipo assim, a gente tá indo junto nos rolês, tá ligado? E eu concluí a missão, mano. Acabei de concluir a missão. Derrotei o bosão ali. E eu achei isso muito legal, tá ligado? É... Da parte dele. Vou aumentar um pouco aqui em vida. Vou aumentar um pouco aqui. E eu vou aumentar mais uns três aqui em espada, mano. Pra ver se dá mais um tchá. E, cara, eu achei bem legal essa atitude dele, tá ligado? Ele poderia ter sido pilantra, sei lá. Ter feito qualquer outra coisa. E agora eu tô level 50. Eu já posso sair daqui, velho. Então, né, mano? Vambora. Vamos, Dale. Vou dar a falouse aqui pro parcinha. E eu vou conhecer, mano. Vou ver como é que funciona o primeiro barco, né, velho? Tipo assim, eu não... Primeiro barco. Eu ainda não tinha visto nenhum... Pera. Ai, tinha um baú lá, mano. Agora que eu fitei. Ele pegou. Pilantra. Eu tava paradinho esperando, mano. E ele pegou o baú. Safado. Ah, pilantra. Eu achando que o cara tava dando uma de bom samaritano. Ele pegou, foi meu... Ai, que bicho safado. Eu não sei se eu compro a espada aqui antes de... Mano, eu vou comprar... Eu não vou comprar a espada. Porque pode ser que a gente vai pra um outro lugar. E lá pode ser que, tipo, mano, a gente, né? Tá ligado? E a gente tem que ir pra outra ilha. A outra ilha é, tipo, a floresta? É. Eu acho que é a ilha dos Mamaco. Bom, deixa eu falar aqui com o parceiro. Vamos lá. Vamos ver. Ah, ó. Ela já meio... Mano, você, tipo... Você pega uma missão pra te mostrar onde que é a ilha também. Ó, que legal. A gente tem uma entrega pra levar lá. Então, vamos dá-lhe. Deixa eu falar aqui com o parceiro. Eu posso comprar o barco, obviamente. Mano, eu vou roubar isso aqui. Vambora. Ah, molecote! Chama, bebê! Caramba, mano. Que da hora, véi. Ô, mano. Muito da hora, tipo assim, o efeito que tem que se fazer na curva. Pô, show de pelota. Cara, minha... Eu até derrotei o cara ali. Agora eu tô... A minha recompensa é de 10 mil bouts, mano. Tá ligado? Já já comecei. Tô valendo mais que o Chopper. Tadinho dele, mano. Os caras confundiram ele com o mascote, pai. Mas tá suave, mano. Tá suave, tá suave. Bom. Vamos pra essa ilha aqui. Vamos testar ali, né, velho? Vamos ver aí como é que vai ser as coisas. Continuindo. Ah, mano. O barco até que é rapidinho, né? Nossa, olha esse sol. Numan, bonitaço. Ó, mas a gente já tá chegando aqui nessa ilha. Eu não reconheço, mano. Não sei se é uma... Se, sei lá, tem alguma outra coisa. Mas eu não reconheço ela do anime. Se ela talvez possa ser mais pra frente. Não sei, mano. Mas eu não consigo reconhecer, não. Bom. Tamo chegando. Meu novo lar. Agora tem missão. Pram. Cara, espero que aqui eu ganhe mais Beli, velho. Porque, tipo assim, foda, mano. Ficar ganhando o tantinho que eu tava ganhando ali. Bom, espero que eu consiga concluir essa missão aqui. Vou ganhar mais mil Beli. E eu tinha que ver aonde exatamente, aonde eu compro as coisas, né, velho? Então, tipo assim. Deixa eu já vazar daqui. Pronto, conclui a missão. Chama. Ó, ali tem onde a gente sete o Spallpoint. Eu já vou setar o Spallpoint ali. E eu vou ver aonde eu posso comprar. Ver se eu consigo comprar alguma coisa. Ó, molecote. Chama ou não chama? Conversa com o Saskezinho aqui. Pronto. Agora eu tinha que ver exatamente aonde que fica o vendedor aqui. Se tem um vendedor, né, mano? Porque senão eu vou ter que voltar lá pra comprar mais uma espada. Porque eu tô achando que eu vou precisar bastante. Aqui também não tem nada. Bom, rapaziada, mas eu tava pensando no seguinte, mano. Se vocês comentarem pra caramba. Deixarem muito like aí. Eu pro próximo vídeo posso separar uns Robux aí pra gente... Pra gente comprar uma fruta, velho. Tipo, eu não sei aonde pega a fruta. Eu acho que... Eu não sei se tem outro método, né? Mas senão a gente tem que juntar tudo aquilo lá de gemas pra poder... Coisar a fruta, velho. Ó, o Frank. Nossa, mó ilha. Vamos dizer assim, nada a ver, né, mano? Eu esperava ver o Frank em Water 7. Não é aqui no meio do mato. Não, não achei nenhum vendedor, parça. Eu tô achando que aqui eu não tenho. Tô achando que não tem do vendedores. Acho que o vendedor correu. Tem uns skypeando aqui. É, perdi a oportunidade. Eu vou ficar juntando é money, mano. Eu tenho que ver ali. Ó, aqui já leva os 70. Aqui esses daqui já é mais embaçado. Bom, eu vou indo, velho. Eu vou indo. Vou pegar as primeiras missões aqui. Depois eu vejo que eu desenrolo, velho. Deixa eu ver qual que é a missão dela. Ah, a missão... Ó, já ganhou mil beli, velho. Nossa... É, eles não são tão... Eles não são tão fortes, mas eles são gunner, velho. Nossa, aí é tenso, hein? Tá, eu vou ter que... Esses daqui não atira, não. Eu acho que esses daqui é na pancadaria. É, velho. É... Mano, eu particularmente... Tipo assim, isso... Que eu sou... Nossa! Estilo de luta desse daqui é bravo. Isso que eu tô só o pano. E eu já tô achando o jogo muito louco, velho. Eu fico pensando... Se... Quando eu te pegar uma fruta, tá ligado? Fazer o resto das coisas que eu ainda nem consegui experimentar. Tipo assim... Tem algumas coisas que eu não gosto. Por exemplo, o fato de que a gente tem que comprar... As nossas habilidades. Mas isso, mano, aumenta a dificuldade do jogo, tá ligado? Deixa o jogo bem mais difícil. Também, se eu comprar as coisas... Vamos dizer assim, né? Se eu for ali comprar... Colocar o dobro de... Pra pegar money e tal. Todas essas coisas. Obviamente que eu vou ter uma vantagenzinha aí, né? Mas... É... Ele torna bem mais difícil, né? Tipo assim... Pô, não é só pegar ali maestria e vral. Não. A gente precisa desenrolar, né? As coisas mais velho. Ele é... Eu vejo um potencial muito grande nesse jogo. Como eu disse pra vocês. É... Eu acho que talvez, mano. Talvez. Eu não sei como é que tá o resto das coisas. Ele tem um potencial aí pra bater muito de frente com alguns outros jogos aí, hein, mano? Nossa, o cara me... Me... Me fatiou. Devolveu o que ele me matou lá. Que eu matei ele, no caso. Eu perdi minha recompensa. Caramba, você morre e você perde mesmo, hein? Nossa, eu não sei porque. Às vezes eu nasço bugado. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai que o jeito que eu tô, velho. Dezoito. É. Nossa, dá pra gente gastar em bastante coisa. Ó, já fui pra setenta aqui. Oitenta e três. Vou colocar ali no noventa. E vou aumentar um pouco minha vida. Pronto. Race Skills. Aí, eu tenho que fazer alguma coisa pra conseguir isso aqui. Caramba, eu consigo jogar fogo, mano? Ah, se eu ficar pulando, eu vou... Eu vou upando. Iron Body. Nossa, eu meio que... Nossa, eu tenho que ir treinando. Agora, eu entendi algumas coisas. O hack aí, eu já não entendi. Agora, aqui... Ali é complicado. Eu não tenho nenhuma fruta pra upar. É, aqui pra eu desbloquear cinquenta K, mano. Muito caro. É, velho. Eu vou ter que continuar aí no rolê. Ainda mais que agora eu tô no peão doido aqui. É... Vamos ver se eu consigo encontrar algum vendedor. Se pá, eu volto pra lá. Enfim, família, mano. Eu vejo muito potencial nesse jogo. Eu acho que ele tem muita coisa a nos entregar. E, mano, é isso, velho. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreve. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E... FUAMOS!